A gente retoma aqui nos estúdios a conversa com o empresário Roberto Cavalcante. Esse é um tema que a gente já vem debatendo há algum tempo. A necessidade de revitalização do centro histórico, né? Essas ações são importantes, mas ainda precisa de muito mais. É um tema fascinante. Eu estou na Paraíba há 55 anos. Então, assisti a degradação daquele centro histórico. E a degradação acontece por várias razões. O esvaziamento funcional dele, a não concentração residencial. Tem que ter habitante, tem que ter ser humano. Se não tiver ser humano, não se consegue ter raízes. Recentemente, eu tive a oportunidade de visitar em Milão, uma cidade da Itália, que tinha um centro de exposições fantástica, anos e anos. Relocalizaram esse centro de convenções, que era composto de vários galpões, vários pavilhões. E repassaram ele para uma outra área maior ainda, moderníssima, nos arredores da área municipal de Milão. E o que é que Milão fez com aqueles galpões e tal? Se tivesse uma legislação equivocada, era intocável. Ia tombar, porque um dia tinha alguém entrado ali e aquele prédio era histórico. Não. Cada caso tem que ser analisado por de pé si. E lá decidiram que esta área toda, que significa um pedaço de um bairro, ela foi totalmente destruída, totalmente retirada. Lá foi implantado um parque vegetal fantástico, com três grandes torres de mais de 60 andares, que foi feito um concurso com os melhores arquitetos do mundo, para cada um fazer o seu projeto de torre. Elas são interligadas internamente por um shopping center. E anexo a essas três torres, que transformou-se num bairro de Milão, tem algumas habitações, prédios de médio porte, pequeno e médio porte. Ficou uma coisa fantástica. Não circula nada por cima, tudo subterrâneo. Sub-solo, tudo sub-solo, como o shopping center, inclusive, o estacionamento do shopping center, inclusive. Todo o shopping center fica abaixo das três torres, que já foram implantadas, prevendo que iriam abrigar essa nova cidade, que é, na verdade, um bairro que era antigo. E os arredores, o entorno disso, supervalorizou. Por quê? Porque eram áreas que eram antigamente vizinhas à feira e não tinham o valor que tem hoje, que é vizinha ao melhor bairro de Milão. Eu tenho até umas fotografias para mostrar. A gente tem as fotos aqui desses prédios, desses equipamentos lá em Milão. É um prédio belíssimo, né? É um dos prédios. Com a linha arquitetônica bem arrojada e cercado de verde. Não é isso? Cercado de verde também. E cercado totalmente de verde, cercado no sentido verdadeiro. Tem uma tela metálica que circula aqui nessa foto mais à direita. da se perceber a imagem da tela que cerca todo esse mini bairro, que era uma área antiga e o que poderá ser feito aqui na Paraíba, na recuperação do Centro Histórico. Verdade. Tem outra foto também. Vamos ver. Vamos passar para outra foto. Isso aí é em Milão. Essa construção que foi feita lá na cidade. Pronto. É isso aí. Essa foto representa bem o que o doutor Roberto falou aqui. do Centro Histórico de Milão. O importante é que o verde está cada vez mais valorizado. As áreas verdes, todas as ampliações, todos os trabalhos, estão se trabalhando no contraponto do recapiar de alguma coisa e sim de se tornar verde. Verdade. Mas aí, para essa transformação do nosso Centro Histórico, que é o nosso exemplo local aqui, acho que a gente também tem que pegar esses exemplos lá de fora, buscar exemplos. Importantíssimo. Importantíssimo é elevar o nível do debate, no sentido de pegar pessoas que tenham internacionalmente experiências. O mundo todo está fazendo e poderá ser facilmente copiado e adaptado à realidade paraibana. Eu sempre olhei a cidade antiga, começando por a fábrica de óleos do Grupo Matarazzo, que está fechada há mais de 50 anos. Mas está lá o esqueleto, está lá, porque deve, talvez, algum imposto, porque está... Então, isso, na verdade, é um trabalho que tenho certeza que as autoridades municipais e estaduais da Paraíba estão preocupadas e tal. E elevar o nível no sentido de que, lá em Milão, não foi dado cada torre dessa a um determinado arquiteto, não. Foi fruto de um concurso, um concurso internacional para... Então, eu acho que as construções, as edificações, o macro projeto da recuperação dessa cidade antiga nossa, chamada a região histórica nossa, nós possamos fazer com que o mundo venha a contribuir com sugestões. Porque, de repente, talentos mundiais podem trazer soluções. Eu acho que tem o maior respeito à criatividade profissional técnica nesse campo, que é de urbanismo e arquitetura paraibana. Porém, nós precisamos, na verdade, ter a oportunidade de fazer isso com uma visão mundial. Uma pessoa poderá oferecer, até para os investidores, uma grande oportunidade de fazer com que o seu dinheiro seja bem aplicado e seja aplicado na sustentabilidade. E a sustentabilidade, Hermes, ela começa de coisas simples. Beber água, não é uma coisa simples? É, com certeza. Dormir um pouco mais, é coisa simples, custa alguma coisa? Exatamente. Então, na verdade, a gente fica inventando determinados shakes, determinadas receitas, determinados remédios e tal, quando, na verdade, nas nossas mãos tem dois medicamentos que são imbatíveis, até desde que o homem é homem. É água e sono. Água e sono. Verdade, verdade. E tem que ser ousado, né, nesses projetos. Tem que ser ousado. Antigamente, nas minhas mensagens de final de um texto e tal, eu botava saúde e paz. Eu cortei a paz. Já que a gente não consegue resolvê-la, então, vou me concentrar na saúde. Para mim, agora, é saúde e saúde. Verdade. Doutor Alberto, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Aliás, terça-feira a gente tem um Correio com Vida, né? Terça-feira temos surpresas com sempre talentos que vêm aqui mostrar suas experiências pessoais, fazendo com que nessas nossas cadeiras só se senta sucesso. insucesso, pessimismo, show, show de nossa visão, pelo menos no ângulo de visão. Verdade. Obrigado mais uma vez.